Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Flávio do canal O que se faz aqui não paga aqui ó Lembra desse box? Vai pra 3 anos, eu tô hoje aqui no dia 28 de março de 2023 Mostrando pra vocês que acabou a choradeira né? Eu não tenho um banheiro bonitinho, Flávio, ai meu azulejo tá horrível, vou quebrar tudo Vou comprar argamassa, barulheira, não preciso, aqui ó Nosso box vai pra 3 anos, tanto o piso quanto a parede Está em perfeito estado, nosso efeito madeira Já tem quase 3 anos tá? Eu estou aqui mostrando pra vocês ao vivo porque nós vamos desmontar ele Nós vamos fazer a aplicação ao vivo do cimento queimado líquido pra você ver como que é fácil E nós vamos também transformar esse efeito madeira em outro efeito madeira de outra cor, só que liso tá? Esse aqui nós fizemos boleado, por isso que não acumula sujeira tá? Eu tô começando esse vídeo de trás pra frente Então acompanha um pedacinho dessa aula, como que foi na época Só que eu já vou te convidar a se inscrever aqui no canal Ativa o sininho porque nós vamos fazer muita coisa legal Esse banheiro vai ser todo reformado Inclusive a minha intenção é fazer aqui sobre esse cimento queimado O famoso efeito marmorato Trazendo pra você top Se você puder gastar dinheiro Você vai comprar massa profissional de marmorato Se não, nós vamos fazer com massa acrílica Não se esqueça de comprar os produtos da Anjo Tintas São produtos de qualidade e tem em todo o Brasil Fechado até aí Ponto 3 é Nós estamos com um grupo de aprendizado O link vai estar nos stories Segue as regrinhas Canal A que se faz A que não paga Ela A que se faz Anjo Tintas, tá bom? E também o nosso professor de Elso Oficial Tudo marcadinho nos stories Cumpriu a regra Pode me chamar Flavinho, queria participar do curso de cimento alto nivelante Esse que você vai fazer no seu box E eu vou te mandar o link da Peloção Direct Fechado até aí Família, fica na paz e que Deus te abençoe Mais um vídeo top pra vocês Agora dá pra fazer sobre azulejo Sobre chapisco Sobre parede no reboco Dá pra fazer sobre parede com revestimento Não importa, né? A facilidade tá aqui Pessoal, aí só pra provar pra vocês Foi feito com uma argamassa branca, tá? Colocamos adesivo de chapisco Adesivo de argamassa, tá? Você tem que lavar bem a sua superfície E só espalhar a argamassa E fazer os efeitos madeira Lembrando pra vocês que pra seguidor Nós teremos o curso de quinta-feira tem aula Venha participar com a gente São mais seguros de isso aí Então pra você ver como que é prático Quase pregão E ainda nosso bote continua perfeito, tá? Muito prático, muito fácil Usamos a argamassa branca Sem guiar uma camada grossa, tá? E fizemos o efeito madeira Só me chamar no Instagram Que se faz o que não paga E vem participar do nosso curso Que é gratuito Quinta-feira A gente começa mais uma turma Mas pessoa boa Tô usando o rolo E mais uma vez Dorei se caso vocês não observou Espero que vocês gostem Agora Tchau, tchau